Olá, povo de Deus, sábado da primeira semana do Tempo Comum, 15 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 9, de 1 a 4, 17 e 19, 10, primeiro versículo. E Marcos 2, de 3 a 17. Havia um homem de Benjamin chamado Cis, filho de Abiel, filho de Serol, filho de Becorá, filho de Afia, um bejanamita. Homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saúl, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saúl. E Cis disse a seu filho Saúl, toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. E ainda pela terra de Benjamin, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saúl, o Senhor lhe disse, esse é o homem de que te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saúl aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe, peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl, sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saúl e beijou-o, dizendo, com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Temos hoje a unção de Saúl como o primeiro rei de Israel. Mas, na verdade, Saúl ainda é um rei de transição do período dos juízes para a monarquia. Ele continua a ser o guerreiro que sempre foi servindo-se de sua força física. Samuel um unge e sempre será assim na história de Israel. O rei terá que assumir compromisso com o povo em nome de Javé e da aliança deste com seu povo. Esse dado é importante, pois até chegarmos aos tempos de Jesus, é muito difícil separar religião da política. Qualquer ato religioso tem implicação na vida social e qualquer alteração do governo político tem consequências na vida religiosa daquele povo. O que dificulta a compreensão da leitura dos textos bíblicos, pois a política foi sendo classificada como uma praga. E o desejo de fazer uma leitura meramente espiritualista, sem relação com a vida social, política, econômica, será sempre uma tentação. A monarquia terá seu começo mais propriamente dito com Davi, que será um rei sempre idealizado na cabeça do povo de Israel. Marcos 2, de 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as enfermas, as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Estamos hoje diante da vocação de Levi, para fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus. Sempre se relacionou Levi com Mateus, em outros relatos bíblicos. Parecia muito arriscado Jesus convidar um pecador público para fazer parte do seu grupo. Quem lhe iria dar crédito? O cobrador de impostos era uma pessoa verdadeiramente odiada pelo povo, quase em geral. Pois, além de cobrar o imposto para o Império Romano, comumente enchiam os próprios bolsos. partidos que odiavam a dominação romana, tal como dos fariseus e outros, viam os publicanos, os cobradores de impostos, como inimigos da pátria. E o povo se sentia expoliado por ter de pagar impostos, mesmo sem poder, muitas vezes. De fato, era uma profissão que contribuía com a desigualdade social da época, pois os sábios seus ricos, donos de terra e de prestígio no templo, tinham suas formas de sonegação bastante descaradas. Jesus olha a pessoa e percebe nela a potencialidade para superar a sua condição de pecador e se tornar um discípulo seu. Já em casa de Levi, o que temos é um banquete de pecadores, não só de cobradores de impostos. Imaginemos um líder como Jesus, banqueteando com pecadores. Um judeu que se preza nem se senta à mesa com quem ele não combina, com o inimigo. Jesus não segue os protocolos e o faz de maneira aberta, visível e consciente. Não deu outra. Agora, fariseus, doutores da lei, foram para cima dos discípulos e lhes perguntaram por que ele come com cobradores de impostos e pecadores. Seguramente, os discípulos não teriam como sair dessa situação. Mas Jesus se interpõe e lhes responde. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Com essa resposta, Jesus deixa claro que não está para perder tempo, nem com fariseus, nem com doutores da lei que se julgavam justos diante de todos. Eles sempre diziam que já estavam salvos. Portanto, não precisavam de Jesus e de seu ensinamento. Impressionante como depois de tantos anos, ainda encontramos gente com essa mentalidade. Dentro de muitas casas, hoje, uma mulher diz ao seu marido, ah, como eu gostaria que você aceitasse Jesus para ser salvo como eu. Também acontece o inverso. Alguns homens radicalizados nas tendências neopentecostais, querendo impor sua forma de crença a mulher e filhos, para que todos sejam salvos, como eles já se julgam salvos. Também se julgam no direito de praticar o proselitismo, achando que estão fazendo um tremendo bem à fé, à religião. Então, Jesus foi claro, esse pessoal não precisa que a gente perca tempo anunciando a boa nova do reino. Temos que ir atrás de quem se sente perdido e excluído. Como diz o Papa Francisco, assumirmos o movimento de uma igreja em saída. sair do clube dos santos, dos salvos, dos puros, das pessoas que se julgam sadias e não necessitadas mais, de nossa mensagem e solidariedade. Com o passar dos anos, fomos invertendo tudo. Quando vejo no momento da comunhão eucarística uma faixa grande de pessoas que não se levantam para receber o Cristo, me ponho a pensar. Mas será que não seriam exatamente esses que mais precisariam da comunhão? Porém, isso é fruto de longos anos de discursos moralistas nossos, que fomos tornando indignos os que mais precisam de Cristo. Se formos olhar pelos nossos méritos, ninguém comungaria, nem o padre presidiria uma celebração eucarística. comungamos por obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em socorro das nossas fraquezas, das nossas misérias. Um beijo no seu coração.